e quer saber como deixar sua camuflagem óptica totalmente upada dessa forma aqui pois é vou te ensinar nesse vídeo como fazer isso daí depois que você pegar a camuflagem óptica que eu vou deixar o vídeo linkado no card aí em cima da localização dela você tem que fazer o up da camuflagem que é bem nesse setor aqui você vai na parte de inventário tem aqui seu equipamento de camuflagem óptica você clica para ver as melhorias você tem que upar tudo isso daqui com pontos que são esses pontos de camuflagem que você pega ao redor do mapa e eu vou te mostrar para você a localizações deles principalmente das caixas com maior quantidade de pontuação que a gente tem no mapa então me acompanha as caixas de pontos de camuflagem você só consegue pegar se você estiver no modo conquista como é que faz para entrar no modo conquista você vai em painel de objetivos tem também nessa parte aqui você pode segurar para o lado para estar indo do modo história para o modo conquista e vice-versa ou você aperta m se tiver no pc também tem outro modo de entrar aqui que é dentro do mapa aqui no mapa você também pode fazer a mesma coisa perceba lá no canto inferior direito que tem também para você colocar para o lado para mudar de um modo para o outro e os pontos é somente neste modo conquista eu vou mostrar neste mapa tático aqui as localizações só que não vou mostrar que você está coletando na caixa então eu vou mostrar aqui você vai até o ponto se você tiver corrente ligado você vai perceber onde é que vai estar a caixa então é só pegar e depois fazer o up aqui nesse setor como expliquei anteriormente eu estou até com outra conta aqui e vai fazendo up com os pontos que você receber então acompanha no vídeo veja localização e vá pegar os seus pontos no mapa do modo conquista vocês vão ter algumas bases que vão ter caixas com 200 pontos outras com 400 com 800 mil 1200 e 1600 eu vou tentar demonstrar todos aqui colocando o cursor no ponto do mapa e vocês vão até essa localidade e pega uma caixa dentro dessa base lembrando que o maior farm que você tem desses pontos de camuflagem estão nas áreas de bim off como vocês estão vendo aí atrás passando vocês vão em qualquer área de bim off e tem caixas com mil pontos então eu recomendo vocês coletarem todas as do bim off primeiro e depois vocês vão nas maiores que eu vou indicar aqui só as de 1600 1200 depois é só pegar as de 800 e 400 para complementar e você já consegue fazer a upagem do seu acessório de camuflagem ótica então me acompanha no mapa tático e vai nessas localidades aí para você pegar seus pontos aproveita também deixa o like que é de graça e não vai doer em nada seu dedo aí para estar apertando no joinha se não for inscrito se inscreve tem links na descrição aí que são dos parceiros do canal que são amazon terabyte shop e cn fabrica store e também minhas redes sociais e ides para vocês estarem me adicionando na plataforma de vocês curta o vídeo e espera até o final que no card final tem mais vídeos para você aprender mais sobre o jogo e aí e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti